Meu guarda-roupa ainda está em bom estado e eu só queria mudar as cores. Tem como? No vídeo de hoje você vai ver eu customizando o meu guarda-roupa, o meu criado e a minha mesinha de computador. Ficou um resultado muito bom. Do lilás ao cinza. Espero muito que você goste, eu fiz esse vídeo com muito carinho pra você. Então, bora assistir! Eu sou a Mari Vicentini, bem-vinda ao meu canal. Aqui você encontra diversas opções de vídeos. E agora de bebezinho, porque eu estou gestante. Tem esse guarda-roupa que é meu de solteira. Eu vou pintar essas partes de lilás de branco e ele vai ficar assim mesmo. Ele não vai sair daqui, ele vai ficar no quarto do bebê. Compramos essa tinta spray pra pintar a parte lilás do guarda-roupa. E olha gente, que horror que ficou! Essa parte aqui era lilás. Eu e o Marco tentamos pintar, mas ficou muito ruim. A tinta escorreu. Ela não ficou uniforme, como a da parede. Também é tinta automotiva, né? Agora que eu estou vendo. O cheiro dela é muito forte. E aí eu parei de pintar. Eu tinha pensado em pôr papel contate, mas eu fui olhar na internet e o papel contate estava muito caro. Aí eu tive a ideia de colocar essa tinta branca de spray, porque eu pinto as tampinhas dos meus potinhos de vidro, né? Dá super certo. Mas as tampinhas do potinho de vidro é lata. E aqui ainda respingou. Não sei se dá pra ver. Eu vou ver como é que eu faço, porque eu não vou tirar esse guarda-roupa daqui. Aqui eu vou mostrar um pouquinho como que eu fiz pra encapar. O papel é alto adesivo. Eu já tirei ali a gaveta, né? A tampa da gaveta. Limpei bem a superfície aqui. Tem que estar bem limpa. E é importante que o papel esteja bem retinho. Porque eu tentei colocar o papel sem pôr essa tesoura por cima. Ele enrolou, amassou todo aqui. E aí eu não consegui tirar. Eu tive que tirar e fazer de novo. Então, você deixa o papel bem retinho. Vai puxando aqui, ó. E passando um pano úmido. Pra tirar as bolhas. Eu volto aqui com o resultado final. Pra vocês verem. Essa é a parte de trás do papel. E essa é a parte da frente. Ele parece um plásticozinho, um vinil. Muito bom. Aí você tira essa película aqui. E ele é todo autocolante. Vou terminar aqui e já volto pra vocês verem. O meu criado aqui era dessa cor. Eu encapei ele. E agora ele vai ser cinza como guarda-roupa. Tapei com esse papel de parede aqui. Que eu comprei lá no Xing Ling. Essas lojinhas de japonês. Que em Barbacena tem. Não sei se na sua cidade tem. Mas acredito que deve ter também. Cinco metros desse papel. Ele é autocolante. Custou 30 reais. Mas eu vou querer comprar mais. Pra encapar os puffs. Pronto, gente. O acabamento não ficou tão bonito, não. Mas é pra disfarçar. Aproveitar um guarda-roupa velho. Uma cômoda velha, né. Nesse caso aqui, um criado velho. Aqui ficou um pouquinho amassadinho. Mas nem dá pra ver. O que vocês acharam? Aqui a reforma é geral. Aproveitei que o criado tava sem as gavetas. Coloquei ele aqui perto da janela pra secar. E apliquei essa tinta aqui, ó. É tinta automotiva. Branca. Porque ele tava cheio de falhazinha. Tá vendo que ainda tem? Tem que passar mais uma mão. Mas eu vou esperar se secar. Tá cheio de falhazinha. E vai ficar novinho. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Enquanto o criado não seca, aproveitando, vou mostrar pra vocês como ficou o guarda-roupa. Com aquele mesmo papel que eu apliquei no criado. Eu apliquei nas portas do guarda-roupa. Claro que não ficou perfeito. Vou mostrar pra vocês o defeito. Tá vendo aqui? Mas, olhando assim de longe. Ninguém fala que aplicou um papel de parede no guarda-roupa pra tampar o lilás. E eu super amei. O resultado... As gafetas estão ali ainda. Tá com as minhas coisas. Ficou da mesma cor do guarda-roupa. Como era antes. Antes era o lilás da mesma cor. É o mesmo conjuntinho. E eu quero encapar também essa parte de baixo dessa mesinha aqui. Que é a lilás. E essa parte de cima eu vou pintar também com essa cola branca. Porque tá cheio de defeitinho. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá vendo aqui? Tomando forma o quartinho do Enri. Tá bagunçada ainda, mas tá tomando forma. Já pintei aqui a mesinha. Olha como ficou branquinho. Agora eu vou deixar a tinta secar bem sequinha. E já estou aqui colocando o papel na parte de baixo da mesinha lá. Só que esse aqui eu fui infeliz. Ele amassou bastante, mas como vai ficar por baixo, ninguém vai ver. Vou deixar assim mesmo. Eu coloquei a outra parte aqui de baixo dele pra ele desenrolar. Porque tá bem enroladinho. Por isso que ele dá essas dobrinhas. Eu vou deixar ele desamassar um pouquinho. E depois eu coloco. E a mesinha ficou assim. O guarda-roupa. Lembrando que era tudo lilás. E o criado. Tudo cinzazinho. O Enri tá aqui ainda. Algum dia ele vai ver esse vídeo. Ver o quanto que a mamãe trabalhou pra montar o quartinho dele. Mas me conta o que vocês acharam. E agora o quartinho que era lilás. Ficou cinza. E eu gostei muito do resultado. Deu um pouquinho de trabalho customizar esse guarda-roupa. O papel não é muito moldável. Ele acaba entrando no bolho. Você tem que ter muito carinho, dedicação e paciência pra conseguir. Mas o resultado final ficou muito bom. E eu adorei. Espero muito que você tenha gostado. Fiz com muito carinho. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. Beijinhos carinhosos. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.